Em São João Nepomuceno, os moradores estão sofrendo com a falta de chuva. Quem mora aqui sente na pele os efeitos da seca severa. Encharcar as toalhas, deixar um pouco a janela aberta para ventilar um pouco mais, está difícil. A água, né? Eu tenho tentado refrescar bastante. Você sente como se fosse o ar mais pesado, assim, de certa forma. Até porque, além da falta da chuva, ocasiona diversos outros problemas, como, por exemplo, queimadas, tal, que aí gera foligem. Com o tempo seco, atividades simples, como fazer uma caminhada, exerce um esforço ainda maior. A hidratação é recomendada durante todo o ano, mas, principalmente no período, ela se torna indispensável. Bebo bastante água, bastante líquido, para hidratar e ficar um pouco o ar livre também é bom.